E aí galera, beleza? Então, esse é o vídeo oficial da promoção que eu vou sortear uma Premium Time do Tibia D1 Mês. Como vai funcionar? O sorteio vai ser simples. Você vai dar joinha, favorito, vai estar escrito adicionar a lista de favoritos e você vai comentar, está ali, comentar, a seguinte mensagem. Eu quero ganhar uma Premium Time do Endrocef TV. Como está escrito aqui no Tibia. Você vai editar essa mensagem. Eu vou colocar aqui para o lado para todo mundo ver. Você vai deixar essa mensagem no comentário, vai dar like e adicionar os favoritos. Você só pode comentar uma vez. Eu vou fazer um sorteio no número de pessoas que responderam. Se você comentar mais de uma vez, você está excluído do sorteio. Você não vai participar. Ou seja, um comentário por pessoa. Se você tiver dúvidas, manda mensagem ou responda em qualquer outro vídeo. Nesse vídeo, os únicos comentários que eu quero ver vão ser Eu quero ganhar uma Premium Time do Endrocef TV. O sorteio será na semana que vem. Eu vou fazer o sorteio ao vivo no Tweet TV, que é uma live stream. Ou seja, todo mundo vai poder acompanhar o meu canal do Tweet TV. É tweet.tv.endrocef. A galera que me acompanha já deve conhecer. Então, isso aqui é o que você vai ter que estar escrito. O meu Tweet TV é esse aqui. Eu vou escrever aqui no jogo para vocês lerem. Então, o sorteio vai ser realizado nesse site aqui. Está no Tweet TV, barra Endrocef. Segue lá se você ainda não está seguindo. E na semana que vem, provavelmente na sexta, eu devo estar realizando o sorteio no Tweet TV. Como eu disse, o sorteio vai ser o seguinte. Eu vou pegar quantas respostas tem. Vou jogar no site random.org, que a galera deve conhecer. Vou pegar o número que der. E aí, o número desse comentário vai ser... O número lá vai ser o número do comentário que eu vou pegar. Outra coisa. Deixe também no seu comentário, além do eu quero ganhar uma Premium Time do Endrocef TV, o nick do seu char, por exemplo, que será dado a Premium Account. Ou seja, eu quero ganhar uma Premium Time do Endrocef TV. Aí, você dá um barra, um ponto, qualquer coisa e coloca lá o seu char. Pronto. Por que eu preciso do nome do seu char? É o seguinte. A pessoa que ganhar, eu vou entrar em contato. Só que eu só vou entrar em contato para pedir a informação, que eu já vou mandar uma Game Key do Tibia. Você só vai pegar essa aqui, você vai entrar no site do Tibia.com e já vai adicioná-la. É só isso. Eu vou te passar aqui, você vai entrar no site do Tibia.com, vai logar, vai colocar aqui e lá como método de pagamento e já vai ativar na hora. Então, eu já quero o nome do char, porque assim que eu fizer o sorteio, eu já vou imprimir o boleto. Já vou imprimir o boleto, já vou fazer o pagamento e daí já vou te passar a sua Game Key do Tibia para você ativar. Então, galera, para participar da promoção, joinha e favorito, certo? Escrever, eu quero ganhar uma Premium Time do Endrocef TV e o nick do seu char do Tibia. E se você for sorteado, eu vou te mandar uma mensagem aqui no YouTube, no YouTube, onde você está vendo esse vídeo, perguntando método de contato e daí depois que a gente conversar, eu vou te mandar já a sua Game Key para você ativar no Tibia a sua Premium Time de um mês. Semana que vem eu vou fazer o sorteio. Eu estou falando que vai ser na sexta, pode ser que eu adiante, tá? Então, acompanhe o canal. Quando eu tiver a data definida do sorteio, eu vou avisar oficialmente, seja uma mensagem ou qualquer coisa. Então, galera, acompanhem aí. Nós teremos várias promoções a partir de agora em comemoração aos mais de 250 inscritos e às 20 mil exibições. Além disso, só para avisar, eu terminei, quer dizer, quase terminei meu curso de comissário. Já fiz as quatro provas do curso. A prova final do curso eu passei em todas. Falta agora, única e exclusivamente, a prova da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Passando nessa prova, eu já viro oficialmente um comissário. E, claro, assim que eu ser admitido, um comissário em operação. Um comissário de verdade. Até lá, eu já sou considerado um comissário, só que ainda não atuando na área. Então, galera, é o seguinte. Em comemoração, o fato de eu ter passado, 250 inscritos, 20 mil exibições, eu vou estar sorteando essa pergunta. Participar é muito simples. Eu não vou cobrar Facebook nem Twitter. Você divulga no Facebook, no Twitter, se você quiser. O sorteio vai ser realizado pelo comentário. Vou lembrar e frisar. Se você comentar mais de uma vez, a sua inscrição é anulada. Anulada. Você não pode comentar mais de uma vez. Nem se você deletar. Eu vou acompanhar pelos e-mails. Já está escrito tudo o que você tiver que escrever. Eu quero ganhar uma payment time do e-mail 7DB e o seu nick. Dúvida, pergunte em outro vídeo ou me manda uma mensagem no YouTube do Tiber PR, onde é que você me achou. Tranquilo, galera? É só isso. E boa sorte para todos. Semana que vem sai o resultado desse sorteio. Provavelmente na sexta, mas pode ser que eu adiante, dependendo do que vai acontecer semana que vem. Então é isso aí, galera. Obrigado para todos que estão acompanhando a série do Tiber. Continuem acompanhando. E aproveitem aí o sorteio. Falou, um abraço para todo mundo e até a próxima. Não esquece, joinha, favorita e o comentário para você participar, beleza? Fui!